A igreja celebra hoje a solenidade do nascimento de São João Batista. Aqui em São Paulo, uma paróquia dedicada ao santo propaga essa devoção há mais de 60 anos. A cruz anuncia o Cordeiro de Deus, a colcha sua missão de batizar e a mão direita levantada é o símbolo de sua pregação. Assim, São João Batista, aquele que preparou o caminho para o Messias, é representado. E João faz justamente esse convite ao povo para a conversão, a mudança de vida, para que o Messias pudesse encontrar este povo preparado para essa experiência profunda com o Filho de Deus que viria. A devoção a São João Batista, aqui na Vila Guarani, na zona sul de São Paulo, surgiu no início da década de 60. Com o tempo, o número de fiéis cresceu e hoje são muitos os testemunhos. Em uma das missas solenes do dia do padroeiro, estava Valéria, que há 25 anos participa da paróquia acolhendo as pessoas. Como São João Batista endireitava os caminhos, pedia para a gente se converter, a gente vem e fala São João, estamos no caminho certo? Precisamos endireitar os caminhos? E ele sempre nos engrandece com algum sinal, algum testemunho dos nossos paroquianos mesmo. João era primo de Jesus e nasceu seis meses antes do Salvador. Jesus, mesmo sem pecado, desejou ser batizado por João. O batismo era a principal missão do profeta que pregava a beira do Rio Jordão. Justamente para que o povo pudesse estar aberto a esta novidade que Deus queria, com o verbo que estava se tornando carne, realizar na vida do povo. A paróquia recebeu recentemente uma carta e uma bênção apostólica enviadas pelo Papa Francisco, por ocasião do jubileu de 60 anos de fundação da igreja, celebrado no ano passado. Uma alegria para os paroquianos como Aluísio, que se tornou um grande devoto. Ele nos chama a sempre a gente estar caminhando e mostrando às pessoas o Salvador, ter a oportunidade de evangelizar essas pessoas. Por isso a nossa preocupação aqui na comunidade sempre é de acolher as pessoas e um caminhar juntos, essa sinodalidade que tão é pedida na igreja.